Bem-vindo a esse vídeo e ao mundo dos nossos produtos incríveis! Se você está procurando algo de qualidade que possa ajudá-lo a atender suas necessidades ou desejos, você veio ao lugar certo. Temos orgulho em selecionar produtos de alta qualidade que são projetados para atender às suas necessidades. Então, o que você está esperando? Aproveite as ofertas e não hesite em comprar pelo link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para obter o produto tão desejado. Pipoqueira Malore Star Wars 220V Preto R$ 88,90 Entrega grátis A pipoqueira Malore Star Wars 220V Preto é um eletrodoméstico com um design temático da saga Star Wars. Sua cor predominante é o preto, e ela possui estampas de personagens icônicos da franquia. Essa pipoqueira funciona através de um sistema de ar quente, o que elimina a necessidade de óleo e torna as pipocas mais saudáveis. Ela tem capacidade para fazer até 60 gramas de pipoca por vez, ideal para uma porção individual. A pipoqueira Malore Star Wars 220V Preto é fácil de usar, basta colocar o milho na cuba, ligar o aparelho e esperar alguns minutos até que as pipocas comecem a estourar. O produto também possui um botão ligas-desliga e uma tampa que ajuda a evitar que as pipocas se esparem pela cozinha. Além disso, essa pipoqueira é bivou, ou seja, pode ser utilizada tanto em tomada de 110V quanto de 220V. Seu tamanho compacto facilita o armazenamento em armários e ela é fácil de limpar. A pipoqueira Malore Star Wars 220V Preto é uma excelente opção para quem quer fazer pipocas de forma rápida e prática, com um toque de diversão e estilo inspirado na saga Star Wars. Pipoqueira Pop Team Vermelho 110V Britânia R$ 199,90 Entrega grátis A pipoqueira Pop Team Vermelho 110V Britânia é um eletrodoméstico projetado para fazer pipocas de forma rápida e prática. Ela possui um design moderno e elegante na cor vermelha, que pode combinar com a decoração de diversos tipos de cozinha. Essa pipoqueira é bivou, mas o modelo descrito opera apenas em tomada de 110V. Ela funciona através de um sistema de ar quente, que não requer o uso de óleo, tornando as pipocas mais saudáveis. Ela tem capacidade para preparar até 100 gramas de milho por vez, suficiente para servir uma pequena família ou um grupo de amigos. A pipoqueira Pop Team Vermelho 110V Britânia possui um botão ligas-desliga e uma tampa que ajuda a evitar que as pipocas se espalhem pela cozinha. Ela também possui um bico direcionador que facilita o despejo das pipocas na tigela ou recipiente escolhido. Além disso, essa pipoqueira é fácil de limpar, com seu recipiente coletor de pipocas removível e sua superfície externa que pode ser limpa com um pano úmido. A pipoqueira Pop Team Vermelho 110V Britânia é uma excelente opção para quem busca praticidade na hora de fazer pipocas, seja para assistir filmes, receber amigos ou para o lanche da tarde. 3. Pipoqueira Mallory Disney Mickey 220V Vermelho 119 reais Entrega grátis A pipoqueira Mallory Disney Mickey 220V Vermelho é um eletrodoméstico com design temático do famoso personagem da Disney, o Mickey Mouse. Ela apresenta uma cor vermelha vibrante que dá um toque de alegria e diversão na cozinha. Essa pipoqueira funciona através de um sistema de ar quente, sem a necessidade de óleo, o que torna as pipocas mais saudáveis. Ela tem capacidade para fazer até 60 gramas de pipoca por vez, o suficiente para uma porção individual. A pipoqueira Mallory Disney Mickey 220V Vermelho é fácil de usar, basta colocar o milho na cuba, ligar o aparelho e esperar alguns minutos até que as pipocas comecem a estourar. O produto também possui um botão ligas-desliga e uma tampa que ajuda a evitar que as pipocas se esparem pela cozinha. Além disso, essa pipoqueira é bivou, o que significa que pode ser utilizada tanto em tomada de 110V quanto de 220V. Ela é compacta e fácil de limpar, com recipiente de pipocas removível e a superfície externa que pode ser limpa com um pano úmido. A pipoqueira Mallory Disney Mickey 220V Vermelho é uma opção encantadora para os fãs do Mickey e para quem deseja fazer pipocas de forma prática e divertida. Com seu design temático, ela pode ser uma excelente opção para presentear crianças e adultos que adoram a Disney e suas histórias. 2. Pipoqueira Mundial Poflix PP 04 Pipoqueira 127V Branco A pipoqueira Mundial Poflix PP 04 Pipoqueira 127V Branco é um eletrodoméstico moderno e elegante que permite fazer pipocas de maneira rápida e prática. Com a cor predominante branca, ela se adapta facilmente a qualquer estilo de cozinha. Essa pipoqueira funciona através de um sistema de ar quente, o que elimina a necessidade de óleo e torna as pipocas mais saudáveis. Ela tem capacidade para preparar até 100 gramas de milho por vez, suficiente para atender uma pequena família ou um grupo de amigos. A pipoqueira Mundial Poflix PP 04 Pipoqueira 127V Branco possui um botão liga-desliga e uma tampa que ajuda a evitar que as pipocas se esparem pela cozinha. Ela também possui um bico direcionador que facilita o despejo das pipocas na tigela ou recipiente escolhido. Além disso, essa pipoqueira é fácil de limpar, com seu recipiente coletor de pipocas removível e sua superfície externa que pode ser limpa com um pano úmido. A pipoqueira Mundial Poflix PP 04 Pipoqueira 127V de Branco possui um design moderno e elegante, com luzes de LED que iluminam a cuba e tornam o processo de preparação das pipocas ainda mais divertido. Ela também conta com um design compacto, ideal para quem tem pouco espaço na cozinha. A pipoqueira Mundial Poflix PP 04 Pipoqueira 127V de Branco é uma excelente opção para quem deseja preparar pipocas de forma prática, rápida e saudável, com um toque de modernidade e elevação. Pipoqueira Popmovi BPI 06V, vermelho 110V, Britânia R$ 179 Entrega grátis A pipoqueira Popmovi BPI 06V, na cor vermelha e com voltagem de 110V, é um eletrodoméstico prático e fácil de usar para quem deseja fazer pipocas em casa. Com um design moderno e elegante, ela é capaz de combinar perfeitamente com qualquer estilo de cozinha. Essa pipoqueira funciona através de um sistema de ar quente, sem a necessidade de óleo, o que torna as pipocas mais saudáveis. Ela tem capacidade para preparar até 100 gramas de milho por vez, suficiente para uma porção individual ou para servir à família. A pipoqueira Popmovi BPI 06V vem com um botão liga-desliga e uma tampa que ajuda a evitar que as pipocas se esparem pela cozinha. Ela também possui um bico direcionador que facilita o despejo das pipocas na tigela ou recipiente escolhido. Além disso, essa pipoqueira é fácil de limpar, com seu recipiente coletor de pipocas removível e sua superfície externa que pode ser limpa com um pano úmido. A pipoqueira Popmovi BPI 06V é compacta e fácil de armazenar, ideal para quem tem pouco espaço na cozinha. Ela também é versátil e pode ser usada em diferentes ocasiões, como em festas ou para assistir a filmes em casa. A pipoqueira Popmovi BPI 06V é uma excelente opção para quem deseja fazer pipocas de forma saudável e prática em casa, sem abrir mão de um design moderno e elegante. Com sua cor vermelha vibrante, ela pode dar um toque de charme e personalidade na sua cozinha. Agora que assistiu o vídeo e já escolheu o produto certo, você pode comprar com segurança, com melhor preço e maior desconto pelo link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Até a próxima avaliação!